Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Survive Mars aqui do canal do Waka, mais prazer ter seus amigos E galera, vocês devem ter notado que eu estou encerrando todas as outras campanhas do canal basicamente A única que eu não vou encerrar é essa aqui, eu quero continuar jogando ela, eu não sei por quanto tempo Eu gostaria de chegar na terraformação de Marte e tudo mais, não sei exatamente até quando que a gente vai continuar, tá bom? Se você gosta dessa série, deixa aqui nos comentários dizendo que você não quer que a série se encerre E é isso, vamos continuar nossa campanha No último episódio, confesso que eu não sei exatamente o que a gente fez Se não me engano, nós estávamos trabalhando exatamente neste domo aqui, né? A gente estava trabalhando exatamente neste domo aqui Ah, no Instituto Hopkins, era exatamente isso Nós estávamos trazendo mais cientistas para o Instituto Hopkins aqui Eu tinha até dado uma olhada, quantas vagas residenciais nós ainda temos abertas Não temos muitas, né? Temos 17 vagas em aberto Ah, e aqui, neste lugar Isso aqui é um apartamento que ainda cabem algumas pessoas aqui, inclusive, né? 14 pessoas aqui pelo menos Então eu ainda consigo trazer um pouco mais de residentes, né? Eu adoraria fazer isso, seria maravilhoso conseguir fazer isso Ah, eu tenho que ficar muito de olho no conforto deste domo aqui Tenho que garantir esse conforto e por enquanto é isso, galera Ah, além disso, eu estava olhando aqui Esse foguete, ele está quase pronto para partir para a terra Só falta um pouquinho de reabastecimento dele aqui E esse foguete aqui também, ele está reabastecendo Porque eu vou fazer uma expedição com ele Dito isso, galera, outra coisa que eu notei Isso aqui é o Commander, né? Cadê o... O transporta, exatamente você Você está parado? Outra coisa que eu notei é que nessa região aqui Eu estou basicamente sem metal Nessa região aqui Então o que eu vou fazer, galera? Esse cara aqui está parado, inclusive, também, né? Ele estava tentando pegar metal de algum lugar Mas acaba que o metal daquela região que ele estava tentando buscar acabou Eu tenho um pouquinho nessa região aqui, tá? Essas pedrinhas aqui são metais E eu tenho um pouquinho nessa região aqui Eu estou achando que eu vou pegar primeiramente desta região Não é muito, tá? Não é muito, mas já é alguma coisa E vou trazer para cá, por favor Beleza Por favor, faça isso Deixa as coisas acontecerem Vou aumentar a velocidade aqui E eu gostaria de trazer mais um foguete de passageiros da terra, se possível Meu foguete está lá E seria maravilhoso Vamos colocar filtros aqui Faixa etária Especialização Eu quero basicamente cientistas Basicamente eu gostaria de cientistas Médico não necessariamente Eu não tenho cientistas disponíveis, né? Eu tenho 14 cientistas Eu tenho 14 cientistas Mas eu não tenho cientistas disponíveis Com os traços que eu coloquei, pelo menos Adoraria colocar cientistas aqui Por enquanto não tenho Beleza Volto aqui Provavelmente alguma coisa que eu não Algum defeito, alguma coisa assim Está complicando a minha vida Jovens, adultos Vamos colocar aqui tudo Aliás, vamos colocar tudo aqui Vamos voltar E vamos ver se a gente acha agora cientistas Um cientista só Então aquilo ali não estava sendo o determinante Eu não quero nem crianças E nem idoso Tá? Um instante deixo aqui Deixa eu ver se isso melhorou Especialização É, de fato Tira alguns cientistas Provavelmente eu tenho cientistas com defeitos E alguns defeitos que não seriam interessantes Doença crônica covarde não é interessante Estúpido não é interessante Preguiçoso também não seria bom Caramba É, eu tenho vários com doenças crônicas, né? Vários com doenças crônicas Talvez Reduz a performance em 20 Isso não é legal Provavelmente no local de trabalho 10% Também não é legal Dope sanidade durante o desastre Pode causar colapso de sanidade Também não é legal Oh, God Perdi saúde diariamente Ah, não De fato Não Não dá pra mexer naquilo ali De fato não dá Eu teria que trabalhar só com esses aqui mesmo Por enquanto só tenho médicos Então melhor não Fecha aí, é isso Não vou trazer mais ninguém da terra De fato Eu preciso que as pessoas comecem a nascer aqui Tá? E de preferência A estudarem aqui Se não me engano Eu tenho a universidade De fato a universidade está aqui A universidade marciana A galera está trabalhando Tá Tá Hum Eu tenho vários cientistas Que são necessários aqui Será que esses caras vão se graduar? Eu tenho 54 graduados aqui? Sério? É Eu consigo graduar somente cientistas? Consigo? Treinando cientistas Eu poderia treinar automaticamente também Mas por enquanto eu quero sentir Vocês por favor Turma de trabalho inativo onde? Ah, aqui na universidade aqui Não tem problema não Poderia ativar? Poderia Poderia Vou ativar aí Quem quiser vir, vem Ah Qual que está pronto? Você está pronto para voltar para a terra? Pode voltar Vai lá fazer uma grana Retorna lá e é nóis Ahn Um outro foguete Eu vou acabar trazendo ele, né? Pelo menos eu vou fazer uma grana aqui e tudo mais Você está oferecendo 32 de metal por 50 de concreto? Aceito, hein? Ah, não está mais oferecendo Oh crap Eu não acredito nisso Se eu soubesse Eu tinha feito esse trade Ah, operações secretas? Não, eu quero comércio mesmo Pera Hum Deixa eu vir aqui de novo Índia Contato Ahn Comércio Não quer Beleza Você Contato Comércio Você quer 50 de eletrônicos por comida 50 de eletrônicos por comida Meio que acho interessante isso Eu não tenho essa quantidade de comida Tá bom Ok A gente já sabe que alguém ali Comercializa comida, né galera? Vamos ver a Europa aqui Contato Comércio Segundo de eletrônicos por tecnologia É É É É Parece interessante, mas eu não quero Parece interessante, mas eu não quero Eu queria um metal Metal eu queria A gente está perdendo bastante energia Deixa eu ver o quanto de energia que nós temos armazenado aqui Tem bastante armazenado também Acho que está tranquilo Essa noite que é um pouco complicada, né? Talvez eu tenha que construir mais algumas turbinas eólicas aqui Galera O que nós estamos fazendo aqui basicamente, tá? Eu preciso muito Eu preciso urgentemente Que nossas pesquisas continuem, tá? Que nossas pesquisas terminem Seria extremamente necessário que isso acontecesse E outra coisa que eu quero fazer aqui também Deixa eu até mostrar pra vocês Que é isso Depósito subterrâneo de metais Estrator de metais operado por colonos Talvez a gente poderia começar a A explorar isso aqui Eu tenho um extrator de metal? Vamos dar uma olhada aqui Cadê produção? Acho que deve ser em produção mesmo Não extrator raro Mas aqui Extrator de metais Quatro portões de trabalho A manutenção é duas peças de maquinário Até que é sossegado Até que é sossegado O testator É Acho que isso aqui faz sentido Pra gente ter uma aqui, galera Realmente faz sentido Muito longe do comando de drone Tá, isso não é legal Aqui não tá longe do comando de drone Mas eu não consigo fazer ele Aqui eu consigo fazer ele Mas fica longe do comando de drone Crap O comando de drone tá aqui, né? Nossa, que pena Por muito pouco Por muito pouco Deixa eu ver se eu consegui Fazer isso aqui, galera Um segundo Ok, galera Olha só Eu vou colocar esse cara Mais ou menos aqui assim Tá Ele tá longe do comando de drone Operante Mas tudo bem Eu vou colocar ele mais ou menos aqui assim Se eu quiser colocar mais extratores aqui Ah, quer saber? Vem pra cá, vai Vou colocar aqui assim Pronto Aqui assim tá ótimo Talvez um pouco mais longe Aqui assim Aqui assim tá tranquilo Não tem jeito Eu vou sujar Esse domo aqui de qualquer forma Então isso aqui tá ok Vamos colocar ele aqui E outra coisa que eu vou fazer É colocar o centro de comando de drone Assim que eu achar Central de drone Tá Aqui embaixo Hum Que é muito longe O comando de drone operante Não tem problema Vou colocar ele aqui pra baixo Assim ó Porque exatamente Eu pretendo migrar Pra essa região aqui Eventualmente Tá Aqui tem grana Tem algumas coisas aqui Que podem ser interessantes Então Essa central de drone aqui Ela já vai Ajudar nesse processo Tá Então Vamos colocar Essa central Mais ou menos aqui Aqui tá ótimo Eu pego uma boa região Ela vai servir Basicamente Pra carregar Isso aqui Por enquanto Mas ela vai ser útil Aqui pra gente Eu tenho que passar A eletricidade também Cadê os cabos Cabo de energia Eu tenho um cabo Nessa direção Nessa região Deixa eu trazer Energia dali Aqui tá meio Travado Deixa eu pensar Talvez Dessa região pra cá Talvez né galera Quer saber Eu vou trazer Dessa região aqui mesmo Poderia ligar Do domo Eu acho Vamos ligar Do domo Melhor Vamos conectar Aqui né Aqui eu vou precisar Conectar no domo E pra cá Beleza Tranquilo E aqui eu vou trazer Desse cara Não gosto Daquele jeito Vou trazer Daqui Pronto Isso aqui já vai Conectar tudo Que a gente precisa Então esse cara Aqui não tá operando O que eu preciso Então pra construir Vou precisar Desses dronezinhos Aqui tá Então vou trazer Um pouquinho Pra baixo Pra trazer esses drones Um pouquinho pra baixo Pra que eles consigam Construir isso aqui E eventualmente Vou precisar Trazer eles pra cá Também pra gente Construir esses cabos Isso aqui vai ser necessário Então beleza Que eles já conseguem Pegar os itens Daqui e trazer pra cá E as coisas Começam a acontecer Então agora A gente já pode Trazer mais passageiros Isso é bom O fim de uma era O fundador Rafael Arrocha Enviu Por causa da Morte A idade avançada Ok É isso Descanse em paz Meu amigo Isso aqui tá Completo Tranquilo Como é que a gente Tá de energia Eu gostaria De armazenar mais Nossa produção De energia Tá baixa Galera Nossa produção De energia Está extremamente Baixa De alguma forma Eu tenho que aumentar Ela aqui De alguma forma Eu tenho que aumentar Ela aqui Eu tenho metais Aqui Tem alguns metais Cara eu não acredito Que ainda tá tão baixo Assim Caramba a gente Vai ter que ver É isso aí Então isso aqui Isso aqui Vai pra lá Isso aqui Os registros Tá tranquilo Isso aqui Tá tranquilo Beleza Por que que eu tô Gastando tanta energia O que que eu tô Construindo aqui mesmo Afinal de metais raros Ok Deixa eu reconstruir Falta exatamente Metal ali De alguma forma Acho que isso Eventualmente Eu acho que vai se resolver Você tá em que área Aqui Você tá na área Desse cara E na área Desse cara Tá bom Eventualmente Você vai construir Isso aqui tá ok Eu poderia até Desfazer isso aqui Desmantelar Vamos recuperar Isso aqui Vai Você não recupera nada Recupera basicamente nada Deixei Tá Eu realmente preciso De metais aqui Preciso de concreto Peças de maquinário Acho que essas coisas Eu tenho por aqui Peça de maquinário Tá aqui Concreto Eu não tenho Concreto Eu tenho aqui Nesse lugar Então tranquilo Dá pra pegar Quanto essas coisas Aqui vão construindo Agora os cabos Eu preciso exatamente De Disso aqui Eu preciso Exatamente Metal Como que eu vou fazer Esses cabos Eu vou pegar Cadê meu transporter Transporter Tá parado aqui Você já pegou Todo o metal lá É isso Já Beleza Então o que que eu vou fazer Eu vou pegar Pra ele Eu vou pedir Pra que ele Deve ter metal Nessa região De fato tem Nessa região aqui Tem um pouquinho De metal Quero que você pegue O metal E traga exatamente Pra Essa região Quase pra cá Pronto Ok E assim Isso aqui Vai começar A produzir E daí A gente não vai Precisar mais Ficar se preocupando Com metais comuns Não é legal Quantidade de Degones parados Vários Degones parados Provavelmente De você Eu não ando Descendo coisa Cara Falta muito combustível Por que o combustível Não tá chegando Um pouquinho De combustível Aqui E eu tenho um monte De combustível Aqui Certo De fato Eu tenho um monte De combustível Aqui Eu deveria Forçar com que Esse combustível Fosse Trazido Pra outra região Adoraria Ter os transportes Espaciais Seria maravilhoso Ah Uma coisa Que vai ser importante Antes que eu me esqueça Galera Eu preciso colocar Um recarregador De drones Estação de recarga Tá Estação de recarga Extremamente útil Vamos colocar Uma aqui E Talvez Uma Aqui no meio Uma tá Lá embaixo Vou colocar Uma aqui Também Ou aqui Embaixo Sei lá Uma aqui Pronto Encostado Assim não vai ter Problema Então Agora Nós temos Esse lugar Aqui Trabalhando Tranquilo Um pouquinho De coisas Pra gente Escaneamos Um monte De concreto Aqui Cara Tem muita Anomalia Aqui embaixo Isso aqui É uma coisa Que eu quero Trabalhar Provavelmente Eu vou Trabalhar No próximo Episódio Nós vamos Construir Um túnel Lá pra baixo Galera Eu realmente Quero explorar Essa região Eu tenho Várias Anomalias Aqui Eu tenho Essa vista Eu tenho Dinheiro Tipo Isso aqui É insano Esse lugar Aqui É realmente Insano E uma das Coisas Que eu adoraria Pesquisar Também Seriam os Novos Domos Os novos Tipos de Domos Que tá Aqui Não Não Reproveitamento De água Cadê Os novos Tipos de Domos Aqui Engenharia Baixa Gravidade Isso aqui Também Seria Bem interessante Vou até Colocar aqui Na fila Já Deixa isso Acontecer Tranquilo Tô Sem Energia Certo What Você tá Sem Energia Uau That's Not Good 700 De Energia Ah Meu armazenamento É pequeno Não Capacidade De 4200 Ganhei Uma Grana Pela Minha Venda De Metais Raros Nova Rota De Comércio A Índia Que é Tá Trocando 90 O que Que você Quer Comércio O que Que você Quer 50 De Metal Em troca De 95 Tá Índia Isso Me Interessa Eu Preciso De Um Foguete Vamos Trazer Eu Tenho Dois Foguetes Embaixo Eu Quero Que Você Faça Isso Eu Não Quero Gastar Dinheiro Não Só Quero Que Você Vem Embora E Você Tá Pronto Não Ainda Falta Combustível Aqui De Alguma Forma Sinceramente Não Entendo Tá Galera Isso Aqui Tá Perigoso Cadê Meu Transporter Ele Tá Pegando Os Metais Ali Por Favor Vem Pra Cá Vamos Com Carga Pesada Aqui Justamente Eu Preciso Fazer Mais Energia Eu Preciso Urgentemente Fazer Mais Energia Vamos Até Fazer Isso Aqui Galera Eu Quero Energia Mais Alguns Painéis Solares Grandes Ok Mais Alguns Pra Aumentar Essa Geração De Energia Que Tá Pouco Galera Por Incrível Que Pareça E Aqui Pra Variar Eu Tô Sem Metal Raro Sem Metais Que Significa Que Isso Aqui Não Vai Ser Feito Tão Cedo Deveria Tá Fazendo Isso Aqui Nessa Região Finalmente Tá Só Consumindo Beleza Você Pegou Todos Os Metais Ali Aparentemente Sim Beleza Então Pega Aqui Agora Todos Os Metais E Traga Pra Cá De Novo Pra A gente Construir Essas Coisas Beleza Isso Aqui Tá Na Zona Tranquilo Eu Realmente Preciso Gerar Mais Energia Tá Muito Pouco Essa Minha Geração De Energia A Noite As Coisas Estão Desligando Isso Não É Bom Eu Já Vi Construções Inoperantes Tá Tranquilo Eu Preciso Do Meu Foguete Cadê Meu Foguete Ainda Tá Sendo Lançado Daqui A Pouco Chega Crise De Refugiados Que Que Tá Rolando Revolução Político Na Terra Tal Refugiados Não Tem Treinamento Para Viver Em Mais Tencialmente Terão Performance Reduzida Em Todas As Areas Alguns Podem Ter Problemas Para Ser Justo Estilo De Vida Marciano E Se Não Político Marte Que Não É Lugar Para Servir Sem Treinamento Ah Isso Não É Bom Dez Refugiados Girará Fin Girará Financiamento E boa Cobertura Da mídia Sobre Nós Mas Transições Sociais Nunca São Perfeitas Tá Concede Eu Tenho Espaço Chega Aqui É Nós Deixe os Caras Chegarem Não Queria Exatamente Mas Tudo Bem 4 Bilhões Já Como é Que Tá Minha Pesquisa Ainda Estou Terceirizando Não Deveria Vamos Terceirizar 5 mil De pesquisa Por 1 Milhão Isso Aí Terceiriza Que É Nós Pronto Isso Já Foi Construído Com Sucesso Certo Tudo Construído Isso Aqui Tá Operante Eu Vou Ativar O Segundo Turno De Trabalho As Pessoas Podem Trabalhar Aqui Tranquilo Quem Tiver Sem Trabalho Isso Aqui Vai Produzir Um Pouquinho De Metal No Subsolo Isso É Maravilhoso Então Isso Aqui Tá Tranquilo Deixa Essas Coisas Acontecendo Esses Drones Aqui Acho Que Eu Não Preciso De Muitos Drones Aqui Vou Tirar Um Aqui Beleza Você Tá Pegando Os Metais Aqui Tá Tranquilo Também Tá Trazendo Pra Cá Pra A Gente Gerar Mais Energia Ok Isso Tá Sossegado Falta Energia Falta Falta Muita Energia Falta Muita O Negócio Tá Feio Galera Tá Bem Feio Tá Eu Preciso Do meu Foguete Eles Ainda Não Chegaram Eu Preciso Dos meus Foguetes Aqui Outra Coisa Nós Já Vamos Começar No Próximo Episódio Galera É Justamente Fazer O Túnel Tá Ah O O Que Que É Isso Que Que Você Tá Falando Que Túnel É Esse Eu Quero Justamente Conseguir Trazer Daqui Pra Cá Tá Vendo Poderia Aqui Tá Muito Longe Sério Aqui Aqui É Perto Suficiente Aqui É Perto Suficiente Beleza Até Aqui Por Que Por Que Eu Vou Fazer Isso Porque Daí Eu Conse Dá Pra Ser Mais Embaixo Pra Ser Mais Embaixo Eu Tenho Que 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 É Vista Aqui O Que Não É Ou Eu Poderia Fazer Esse Túnel Um Pouco Mais Em Cima Também Sei Lá Acho Que Aqui Fica Melhor Porque É Perto Dos Dos Domos Maybe Não Sei Realmente Tem Que Pensar Nisso Aqui O Fato É Que Eu Quero Fazer O Túnel Daqui Pra Cá Pra A Trabalhar Nessa Região Essa Região Tem Muita Coisa Anomalia Tem Tudo Aqui Então Realmente A gente Vai Começar A Fazer Isso Mas No Próximo Episódio Tá Bom Galera Eu Vou Encerrar Esse Episódio No Próximo Episódio Nós Começamos Esse Projeto Tá Por Enquanto Isso Aqui Tá Tranquilo A Gente Solucionou Esse Episódio Basicamente Nós Solucionamos O